Desde a última segunda-feira que a Justiça Eleitoral de Rondônia está com um novo horário de atendimento para o eleitor de Rondônia. Nós vamos conversar agora com a doutora Lia Maria, ela que é diretora-geral do TRE Rondônia. Doutora, quais são os serviços que estão à disposição da população nesse novo horário de atendimento? Olha, o tribunal, a Secretaria do Tribunal já funcionava até as 18 horas, de 8 às 18. As zonas eleitorais eram das 11 às 18 horas, mas agora todos os órgãos da Justiça Eleitoral em Rondônia estarão funcionando de 8 às 19 horas. Os serviços prestados pelas zonas eleitorais são a emissão de segunda via de título, a emissão de certidão de quitação eleitoral, lembrando que isso pode ser feito também pela internet, mas caso o eleitor não consiga, pode se dirigir à zona eleitoral. E com relação a título, a gente lembra também que é importante baixar o e-título, né? Para não precisar ir na zona pegar a segunda via, nós temos o aplicativo do e-título, que pode ser baixado no celular. Outro serviço também é o pagamento de multa, por ter faltado as eleições. O eleitor pode ir à Justiça Eleitoral e vai ser emitido uma guia para recolhimento dessa multa, lembrando que, com relação à multa, aqueles que faltaram por três vezes consecutivas às eleições, não votaram por três vezes consecutivas e não fizeram seu recadastramento, eles têm seu título cancelado e ele não vai poder votar nessa eleição, mesmo indo à Justiça Eleitoral, não tem como. Por mais que ele pague essa multa, essa regularização de título, só será possível após as eleições, quando se abrirá novamente o cadastro. Não tem como participar dessa eleição votando. Agora, quem faltou às urnas menos de três vezes, ou seja, até duas vezes, não tem o título cancelado e ele pode, normalmente, ir comparecer nas eleições e votar. Mas é importante que ele vá à Justiça Eleitoral para a regularização na questão de pagamento das multas. Doutor, e a questão do voto em trânsito, explica para a população como é que eu faço, quando eu vou viajar para algum local no dia das eleições, qual é o procedimento que eu devo fazer? Então, o voto em trânsito, você tem como verificar isso, foi a partir do dia 17 de julho até o dia 23 de agosto, é o último prazo para o voto em trânsito, ou seja, para as pessoas comunicarem à Justiça Eleitoral que elas não vão estar no seu domicílio no dia da eleição e o local onde elas vão estar nesse dia, que é o dia da eleição, e onde elas pretendem votar. E para votar na próxima eleição, não precisa esse eleitor ir novamente à Justiça Eleitoral ou fazer qualquer procedimento. O retorno ao seu domicílio eleitoral é automático. Certinho, doutora. Muito obrigado pelas suas informações. Voltamos aos estúdios da RedeTV.